Música Meu caro Logo, bem-vindo ao programa Obrigado Tudo bem contigo pá Tudo ótimo também Mas olha que estás muito bem vestido pá Estás bem e gostas muito dessa tua camisa Obrigado Olha Logo Começamos logo pelo início da tua carreira Se não fosse os Green Day, como é que era? Já, não sei Hoje já não são uma banda que me influencia assim tanto Mas na altura teve boa importância Mas queres contar esse percurso com os Green Day na tua vida? Já, os Green Day foi o meu pai que me apresentou aos Green Day Por assim dizer E eu gostei particularmente daquele estilo musical Do punk rock e art rock E por causa disso mesmo Quis ter aulas de guitarra E depois da guitarra foi tudo a seguir Foi começar a tocar guitarra e aprender a tocar guitarra E a seguir, para acompanhar o que eu estava a tocar na guitarra Comecei a cantar Mas cantar, tiveste aulas de canto ou foi? Tive, mas bem mais tarde Nessa altura E quando comecei a mostrar às pessoas que cantava com covers no YouTube Não tinha aulas de canto Precisava E foi assim, só depois mais tarde é que tive a aulas de canto E só depois disso também e de alguma formação musical É que comecei a compor os meus próprios temas Isso é interessante, eu relacionei-me muito porque eu partilhei a história Eu vou estar aqui a falar meio desilegante Mas eu também recebi na altura Quando era mais chavalito O American Idol É um álbum incrível Aquilo tem só hits Todos os sons A transição do Holiday para Boulevard de Vacaneda E há todos Aquilo está em uma cena de one play E o Jesus of Suburbia Aquilo tem muita dinâmica É um som a sério E nem falo da Wake Me Up E tem muito, pronto Vocês fazem parte dos fãs Não, eu relacionei muito porque eu partilho Aquilo é um álbum incrível É um álbum que para muita gente na infância Desperta muito esse sentido musical E tu ainda bem que aproveitaste É bem rico, tipo o Jesus of Suburbia tem tipo Dez minutos incrível Dez minutos de música E bem de dinâmicas durante essa música E alguém que não gostasse assim tanto de punk rock Conseguiu ouvir aquela música sem problema nenhum E depois passar para Wake Me Up When September Ends Também é uma música, um clássico Tu nessa altura davas concertos de covers dos Green Day Ou ainda nessa altura não tinha chegado? Nessa altura propriamente não Eu comecei a fazer covers no YouTube E depois disso Vieram concertos com covers Mas não tanto de Green Day Porque eu também não aventurava a cantar muito de Green Day O que é que te cantaste no teu público? Essencialmente, lembro-me Era essencialmente pop e clássicos portugueses Tipo Anel de Rubi Homem do Leme Depois em inglês cantava I'm Yours, Jason Mraz Dos Green Day cantava Time of Your Life, Good Readants E Brian Adams Summer of 69 E tu nunca perdeste o teu foco na música Mas de repente aos 16 anos Começas a trabalhar Não é? Não é? Mas de mim pensar que ia fazer música a sério algum dia Mas depois aos 16 anos Quis começar a trabalhar Mas foi só no verão E fui trabalhar para as obras O meu pai tem uma empresa de construção E eu pedi-lhe para ir trabalhar para as obras Durante os verões E foi assim durante Três verões seguidos E depois pedi-lhe para Já tinha trabalhado nas obras Sempre suficiente Para aprender o que eu queria aprender Que era como é que era Aquela dinâmica Trabalhar nas obras E perceber o que é que era estar lá Depois pedi-lhe para ir para o escritório E também para aprender um bocadinho O que é que se fazia no escritório Mas foi sempre em No verão era full time Mas depois Aí voltava à escola Voltava à música Voltei Sem interessante Por acaso há aquela ideia Quase os artistas Há aquela frase Depensas de ir para as obras Tu já tiveste a dizer Eu já estive aí Já tenho que cargar Eu sei o que é que é E agora Falando agora do single Que lançaste 20 e tal E também fala De uma música Que fala de maturidade E de pressão social E da tua parte Da tua experiência O que é que Para ti este tema representa? Eu não senti propriamente Em mim E não senti que a pressão Tivesse sido comigo Mas vi muita gente À minha volta E de certa forma Alguma coisa comigo Mas não propriamente E muito focada em mim Mas tenho visto Que a partir do momento Em que nós começamos A fazer 18 anos E a seguir passamos para os 20 E começamos a acabar os cursos E começamos a ter o primeiro emprego E depois a pressão começa Tens 20 anos Já acabaste o curso Se não acabaste Se já acabaste o curso Então estás a trabalhar no quê? A partir do momento Em que tens trabalho Estou em namorada Já tens Já tens namorada Quando é que vão viver juntos? Vão viver juntos? Onde é que vais casar? Quando é que vais casar? E depois os filhos? E parece que as pessoas Estão sempre a fazer pressão Para ter respostas novas E para perceber O que é que está a acontecer Com a tua vida E de certa forma Acho que isso coloca Alguma pressão Nas pessoas Que recebem Essas perguntas E sinto E vejo Hoje em dia Através das redes sociais Até nós vemos Influencers Que mostram a vida Que querem mostrar E estão no direito delas E sinto que Há muita gente Que tenta Apressar E tenta Passar E saltar de graus Que têm que ser Que têm que ser pisados Para chegar a esses objetivos Mais rápido E acham que esses objetivos São gerais a toda a gente E o que eu tento explicar Nesta música É que eu não sou igual E ele também não é igual E ninguém é igual a ninguém Cada um tem o seu ritmo E é normal Um ser mais rápido E outro ser mais lento E não quer dizer Que um esteja certo E outro esteja errado E para mim Era um ponto importante Para falar Exato Sim Ora tu és também Artista do mês Da MTV Plus De novembro Muitos parabéns Já passaram por lá Nomes de renome mundial Como é que te sentes Em ser reconhecido E ser o artista Do mês da MTV Plus Ainda é um bocado Ainda é grande choque Para mim Porque eu olho Para todos os MTV Plus Que aconteceram até agora E eu sinto mesmo O mais pequenino O mais pequenino de todos Mas por outro lado É gratificante E significa que estou A fazer alguma coisa bem Por ter tido esse convite E por uma plataforma Com a MTV Querer mostrar E querer ajudar Também nesta fase E é acima de tudo O que eu sinto Em relação a isso É gratidão E é E sinto também Uma grande responsabilidade Em daqui para a frente Continuar E mostrar Que mereci estar ali E que não foi Uma coisa Só de uma vez E o que é que podemos esperar Do logo para 2022 Vem em novo EP? Vem aí mais música Acabou de sair agora O 20 e tal E vou dar algum tempo E estou em estúdio Com vários Compositores E produtores A trabalhar em novos temas E em 2022 Vem muita música Podemos esperar Alguma parceria? Ainda não Ainda não podes Pular Mas podemos Podemos eventualmente Especular Eu ainda não fiz nenhum feat Já vou na nona Na décima música Sem nenhum feat Porque eu quero mostrar A mim primeiro E quero Que algum feat Que venha Depois desta fase E depois de tantos singles E de um EP Já lançados Quero que esse feat Tenha mérito E que eu O consiga alcançar E que ninguém Olhe para mim E diga Apá Ouvi este Este gajo Porque Apareceu No Instagram No Youtube De alguém E eu quero Sempre fiz assim O meu caminho Em fazer as minhas coisas Só por mim E a trabalhar Dá para isso E é assim que quero fazer Na música também 20 e tal já está disponível Em todas as plataformas Calculeu Obrigado por ter estado connosco Obrigado por ouvir o tema Está no Youtube Spotify Em todo o lado Sigam-me também nas redes Se queres divulgar as suas redes O Instagram é 1log L-O-G-G E o Youtube O canal do Youtube E podem ouvir também O teu EP Também está à disponível Está o EP Exatamente O EP Login Muito obrigado Por ter estado cá connosco Muito obrigado Foi um prazer Obrigado